Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. Muito obrigado também por estar hoje, dia 24 de dezembro, presente nos nossos vídeos. Grato a todos vocês. Digo a todos vocês, apesar dessas notícias ao redor do mundo, desejo a todos vocês um feliz Natal, gente. Passem bem, com harmonia, com a sua família de preferência. Agora aproveitem esses momentos de, como é que a gente diz, de entrar, de deixar passar um pouco o ano e curtir o momento. E nós temos boas notícias, quem sabe, disse que Putin agora está pronto para um cesta-fogo e para um acordo. Se isso realmente é um truque do Putin ou que talvez também seja uma nova enganação das mídias ocidentais que querem com isso mostrar para nós que Putin está no fim, ninguém sabe. Mas, um cesta-fogo na Ucrânia, incluindo uma solução de compromisso para muitos europeus, acho que quase todos os europeus, isso seria uma razão para respirar aliviado. O Caio, vocês sabem, ele espera urgentemente, há meses, há um ano, um ano e meio já eu falo que nós temos que ter novamente conversas diplomáticas. Mas, agora, de repente, agora, se a gente vai pelo jornal New York Times, que relatou que Putin está realmente disposto a fazer isso e não quer necessariamente esperar pelas eleições dos Estados Unidos. Boa notícia, se for verdadeira. Oficialmente, o presidente russo parece confiante na vitória, não sem razão. A contra-ofensiva da Ucrânia não deu em nada. A atenção do Ocidente deslocou-se cada vez mais para o Médio Oriente, desde 7 de outubro. A Aliança Ocidental está a sofrer fisuras e ajuda a Kiev estar estagnada. Mas, Putin está a enviar outras mensagens através de bastidores, relata a revista norte-americana New York Times. Desse setembro, o mais sadar, as autoridades ocidentais, têm recebido cada vez mais a mensagem de que Putin está interessado no cessar-fogo. A mensagem chega a Washington através de vários canais, incluindo governos estrangeiros, em contato tanto com os Estados Unidos como com a Rússia. Putin enviou sinais semelhantes após o início da invasão da Ucrânia, na primavera de 2022 e também no outono de 2022. Mas, foram ignorados pela maioria dos meios de comunicação ocidentais da época. E sabem porquê? Porque se esperava que realmente a Ucrânia pudesse ganhar contra a Rússia, contra uma nação que tem bombas atômicas. Mas, agora se vê, e talvez agora, se isso for verdade, ele está sendo ouvido. O Times escreve, pelo menos desde setembro, Putin sinalizou através de intermediadores que está aberto a um cessar-fogo que congele os combates nos moldes atuais. O jornal cita os altos funcionários russos, bem como altos funcionários internacionais e americanos. A maioria quer permanecer anônima. Assim, eu posso vender uma notícia, passar adiante e dizer que as minhas fontes são anônimas. E agora vocês vão dizer, ah Caio, você também não mostra as fontes. É, sabe porquê, gente? Muitos sempre de novo perguntam, mas Caio mostra as fontes, tá? Gente, nós temos que observar o que aconteceu nos últimos tempos no mundo e tem uma coisa, gente. Se eu passar as fontes, eu não sei no futuro, se eu não sou, se eu não vou ter problemas, tá entendendo? E por isso, eu fico naquela. Se você acreditar, confiar no Caio, nas notícias dele, tudo bem. Se não, sinto muito, mas esse é o meu trabalho. Por exemplo, aqui eu cito o jornal Times, né? Eu poderia citar sempre, como eu também muitas vezes faço, mas eu acredito, assim, aqueles que realmente estão atrás das notícias, eles também vão chegar a essas notícias que o Caio publica. O que não é tão difícil, mas a gente tem que gastar bastante tempo e tem que procurar bastante, né? Assim, o presidente russo estaria pronto para concluir um acordo e, por fim, aos combates. O que obscurece as perspectivas de um fim da guerra, é pouco provável que Silensky aceite novas fronteiras ao longo da frente atual. Em vez disso, comprometeu-se a retomar todo o território da Ucrânia. É, gente, o astro disse que ele vai lutar até se conseguir todo o território de volta. E enquanto isso, enquanto isso, gente, passam notícias que a Rússia... Olha só, lá vem um cachorro. Ei! Mas, você ria! Hã? Você está expediado? Enquanto isso, gente, tem notícias que se calculam que tanto um lado quanto outro lado está perdendo muitos soldados da Rússia. Temos fontes diferentes, né? Uns falam isso, outros falam aquilo. Mas, na Rússia, se calcula que deixaram a vida ou também ficaram feridos. São mais de 300 mil soldados. E o número dos ucranianos é um pouco mais elevado. Se calcula de 300 a 400 mil, gente. A Rússia, 300 mil. E a Ucrânia, entre 300 e 400 mil. E por isso, cada vez mais, as autoridades ucranianas estão à procura de mais soldados, de recrutamento. No ano passado, o general norte-americano Mark Milley também encorajou Kiev a negociar. Na sua opinião, a Ucrânia, ano passado já, 2022. Naquela época, ele já disse, na minha opinião, a Ucrânia já conseguiu tudo o que é possível no campo de batalha. Enquanto isso, houve a grande ofensiva que não deu em nada, só custou muitas vidas, muito sofrimento, né? E continua se lutando sem perspectiva, ao meu ver. Gente, pra vocês, mesmo com essas notícias, talvez a gente até pode ser uma notícia realmente boa. A gente vai ver nas próximas semanas. Mas, eu tenho dúvidas, porque eu vejo que agora, nesse momento, a Ucrânia tem altas dificuldades no sentido de a procura de novos soldados, a procura de mais financeiramento, mais dinheiro, e a procura de mais equipamento, etc, etc, etc. Pois, nós vamos ver como é que vai ficar. Eu sempre tenho a expectativa, a esperança, que isso possa chegar a um cesta-fogo. Viremos no futuro. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.